Música Olá, boa tarde. Boa tarde. 94 municípios gaúchos já cancelaram os desfiles de carnaval deste ano por falta de recursos financeiros. E a forte queda na arrecadação motivou até mesmo a suspensão das muambas, o ensaio técnico das escolas de samba. Dos 118 municípios consultados pela FAMORS, 94 não vão investir na realização da festa. Pelos cálculos da entidade, houve uma redução de quase um bilhão de reais na expectativa de arrecadação dos municípios em 2015. Nessa conta estão os repasses do Fundo de Participação dos Municípios, um repasse do Governo Federal e o ICMS Estadual. É uma questão de escolha, uma questão de necessidade e de os prefeitos não poderem investir para poder manter os trabalhos essenciais para cada comunidade nos seus municípios. Entre os municípios que já anunciaram que não vão ter carnaval de rua estão Viamão, Eldorado do Sul, Esteio, Nova Santa Rita, Sapucaia do Sul, Santo Antônio da Patrulha e Gravataí. O último carnaval de rua com desfile aqui em Gravataí foi em 2006. Depois disso, a prefeitura passou a realizar muambas no centro e nos bairros. Mas no ano passado a muamba também foi suspensa. E esse ano o carnaval da cidade vai se resumir a dois ensaios da Escola de Samba Acadêmicos de Gravataí. Com certeza ia priorizar o trânsito, a saúde, a saúde está bem ruim, né? E segurança aqui também, bastante difícil aqui em Gravataí, né? Eu acho que seria por aí, eu acho, se ele vai investir nisso aí até é uma boa, né? Mas se não vai investir em nada e não vai fazer o carnaval para a pessoa que gosta de se divertir também, fica ruim, né? Está sendo chato, né? Porque todos os anos tem aqui e daí esse ano não vai ter e os políticos estão viajando e dizem que não tem verba. A diretora da Fundação Municipal de Arte e Cultura de Gravataí lamenta a decisão. Mas diz que o máximo que a Prefeitura pode bancar esse ano é o apoio a acadêmicos de Gravataí, que desfila no Grupo Especial de Porto Alegre. Ainda assim, houve redução de 40% no valor destinado à escola. A gente sabe que num momento de contenção, num momento de despesa, se um gestor público tem que pagar a conta do hospital e garantir a saúde, em detrimento de realizar o carnaval, por mais importante que seja essa festa popular para nós, é um momento de equilibrar, né? De ter o bom senso. Então foi nesse sentido que algumas ações ao longo dos dois últimos anos deixaram de acontecer. A presidente da Acadêmicos de Gravataí diz que foi necessário usar muita criatividade para trabalhar com quase metade do recurso. Ela lamenta que a própria comunidade não possa ver a escola no município. Isso é uma perda grande para essas comunidades que, de repente, o único prazer nessa época, que não tem condições de ir para a praia, para o litoral, como outras famílias têm, né? Então, pelo menos, ele tem um prazer de curtir a festa de momo. A Escola Acadêmicos de Gravataí desfila no Porto Seco, em Porto Alegre, na sexta-feira de carnaval. 16 blocos vão se apresentar no Carnaval de Rua de Porto Alegre este ano. Eles comandam a folia que acontece entre os dias 23 de janeiro e 12 de março. Estão previstos seis desfiles na Cidade Baixa e dois na Orla do Guaíba. No ano passado, foram 25 blocos e 14 dias de festa. Mais de 300 mil pessoas participaram do evento. A tarde será ensolarada e quente em Porto Alegre. Faz 32 graus. Em Novo Hamburgo, mesma temperatura e céu parcialmente nublado. Entre a Mandaí, no litoral norte, o sol aparece entre nuvens. Os termômetros marcam 29 graus. Quem busca economizar na compra do material escolar ainda pode adquirir produtos com preços mais baratos nas livrarias. Em muitas delas, os reajustes previstos para este ano ficaram só para o mês que vem. Veja na reportagem da TV Caxias, parceira da TVE, na Serra Gaúcha. Nesta loja, ainda é possível encontrar produtos que não sofreram aumento, pois já estavam no estoque do estabelecimento. Mas quem deixar para ir às compras no final de janeiro já pode se deparar com valores de 10% a 15% mais caros. Tem mais um agravante este ano, que é o aumento do ICMS. Ele representa também um aumento nos produtos. Então, todo produto que for reposto na loja, ele vai aumentar de preço, com certeza. Quem vier comprar antes vai sair ganhando, porque não vai pegar esse aumento. Cristiano veio fazer as compras, mas deixou o filho Renato de 3 anos em casa. Segundo ele, para conseguir economizar, é melhor vir sozinho mesmo. Tem que economizar, ainda mais no período que a gente vive, não é muito bom. E deixar as crianças selecionar o que elas querem, daí fica, às vezes, não, muitas vezes inviável. Para ajudar o consumidor a economizar e não ter prejuízo na hora das compras de materiais escolares, o Procon Caxias deu algumas dicas. Entre elas, reduzir o consumo. Reaproveitando dessa forma, materiais que ainda estão em bom estado, que foram utilizados no ano anterior. Pesquisar preços também é indispensável nessa hora. E, além disso, é sempre bom revisar bem a lista de materiais escolares do filho, pois aqueles pedidos que são de uso coletivo não podem ser exigidos pela escola. Aqui, os funcionários já são instruídos a informar os consumidores a não levar esses itens. E a pesquisa de preços tem muita gente vindo fazer. Até porque dá para escolher valores mais baixos na própria loja. O preço dessas duas mochilas, por exemplo, varia cerca de 300 reais. Vejam o preço, orçem. Nós temos recebido bastante orçamento por e-mail e eu recomendo que todos façam para verificar realmente o preço de mercado e comprar mais tranquilamente seus produtos. O movimento, que ainda não se intensificou muito, conforme o gerente, deve aumentar no final do mês com a proximidade do início das aulas. Mas aí, o consumidor vai precisar de paciência, pois o tempo dentro da loja para adquirir os itens da lista e pagar as compras deve ser de duas horas. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul publica nesta sexta-feira, depois das quatro da tarde, a lista dos classificados do vestibular de 2016. Os nomes dos mais de quatro mil candidatos selecionados vão ser afixados no mural do prédio anexo da reitoria da URPS. Só depois haverá divulgação pela internet. Quem for ao anexo da reitoria pode participar de uma comemoração organizada especialmente para a ocasião. O céu fica parcialmente nublado em Caxias do Sul, com algumas aberturas de sol. Faz 28 graus. Tempo firme em Passo Fundo, onde o sol aparece entre nuvens. Os termômetros marcam 31 graus. E Juí terá céu claro e poucas nuvens. As máximas chegam a 33 graus. Veja a seguir, na última reportagem da rodovia transbrasiliana, a falta de condições da estrada que prejudica o desenvolvimento de cidades do noroeste do estado. A Caxias do Sul. Temperaturas elevadas e céu claro em Uruguaiana. Faz 37 graus. Em São Borja, o sol predomina. Os termômetros marcam 35 graus. Na cidade de Alegrete, a previsão é de tempo parcialmente nublado. As máximas chegam a 33 graus. Dengue avança no Rio Grande do Sul. A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Cristo, no noroeste do estado, confirmou hoje um caso contraído no município. E este novo caso ainda não entrou nas estatísticas da Secretaria Estadual de Saúde, que na manhã desta sexta-feira apresentou um boletim epidemiológico das primeiras semanas de 2016 em relação à dengue, ao zika vírus e à febre chikungunya. Foram apresentados os dados do monitoramento das três primeiras semanas de 2015 em comparação às três primeiras semanas de 2016. E o número do aumento de casos notificados é impressionante. Na primeira semana, houve um aumento de sete vezes mais o número de casos de 2016 em comparação a 2015. Na segunda semana, são três vezes mais. E na terceira semana, já são duas vezes o dobro do número de casos notificados. Isso preocupa demais as autoridades em saúde, porque essas notificações ainda estão chegando. Significa que esses números vão aumentar ainda mais. Sobre chikungunya e zika, os números também estão aumentando, mas os casos são todos importados. Então, não chega a dar tranquilidade às autoridades, evidentemente, mas a situação está um pouco mais controlada. De qualquer forma, a sala de monitoramento vai fazer essa informação à população. Todas as semanas, será dado um boletim aqui direto da Secretaria Estadual de Saúde. Marta Crote, para o Canal Aberto. Um único mosquito e três doenças que se tornaram endêmicas no Brasil. Dengue, zika e chikungunya. O que são estas doenças? Quais os sintomas de cada uma delas? As pesquisas para a elaboração de uma vacina. E o combate que está sendo realizado pelos técnicos da Vigilância em Saúde de Porto Alegre e no interior do estado. É o que você vai ver no TVR Repórter deste domingo, às 10h30 da noite e na próxima quarta-feira também, às 10h da noite. O TVR Repórter mostra as principais ações no Rio Grande do Sul para barrar a proliferação do Aedes aegypti. A maneira mais eficaz para se proteger destas doenças que já são uma epidemia no Brasil. Três doenças virais que têm o mesmo vetor. Um mosquito que está muito próximo da gente. Mais de 66 mil motoristas gaúchos estão com o direito de dirigir suspenso. A lista com os nomes desses condutores foi publicada ontem no Diário Oficial do Estado. Do total, 35 mil já entregaram a carteira de habilitação, mas ainda não cumpriram as penalidades previstas. Quem for flagrado na direção pode responder por crime de desobediência e violação da suspensão. E perde o direito de dirigir por dois anos. Quem tem o nome na lista deve procurar um centro de formação de condutores. Dinheiro ou cartão. Se o pagamento for à vista, o comerciante não pode fazer diferenciação entre as formas de pagamento. A determinação é do Código do Consumidor e bastante antiga, mas nem por isso é respeitada. Em Caxias do Sul, na Serra, o PROCON fez um acordo com postos de combustíveis para que eles se regularizem em 2016. E os detalhes na reportagem da TV Caxias. A placa na chegada ao posto já garante o direito do consumidor. O valor da gasolina comum é à vista, seja no cartão ou no dinheiro. Já quem for parcelar a compra deve pagar um pouco mais caro. Conforme o diretor substituto do PROCON Caxias, a diferenciação entre dinheiro e cartão é proibida. Isso o próprio Código de Defesa do Consumidor sempre definiu desta forma, que não pode haver essa diferenciação. E hoje em dia, inclusive, tem muitas jurisprudências federais nesse sentido do STJ, definindo que isso é totalmente irregular. Em Caxias, os postos ainda tiveram tempo para se adequar a essa lei, mesmo que ela já exista há muito tempo. No dia 15 de dezembro, a gente se uniu com o Sindipetro. A gente fechou todo um acordo, foi feito um mordo de serviço nesse sentido. E foi dado para eles o prazo até o final do mês de dezembro. A partir do dia 1º de janeiro, a nossa equipe de fiscalização esteve na rua. Claro, como a nossa equipe de fiscalização é pequena, com certeza a gente não conseguiu passar em todos os postos da cidade. Mas nos que a gente passou naquele momento, não foi verificado nenhum problema. A falta de asfalto do trecho de quase 70 quilômetros na BR-153 tornou-se perigosa. Desacelera o desenvolvimento regional e ainda prejudica moradores de nove municípios. E hoje, na última reportagem da série sobre a rodovia transbrasiliana, vamos conhecer a realidade enfrentada pelas cidades de Quatro Irmãos, Erechim e Passo Fundo. Em 19 anos de emancipação, Quatro Irmãos não possuem nenhuma ligação asfáltica. Para chegar aqui, somente via estrada de chão. Quatro Irmãos é um município essencialmente agrícola, ele tem uma área de 270 quilômetros quadrados, o maior produtor de soja do Alto Uruguai. Eu tenho oficina mecânica, mas é agrícola, também mexemos com alguns caminhões. E ela afeta a nós porque nós não vêm transportadora para Quatro Irmãos, para nenhuma empresa aqui, de oficina. Nós temos que sempre buscar as peças em Erechim. De acordo com o DENIT, há várias solicitações para a conclusão da rodovia. Que dependem hoje de novos estudos para a viabilização e um novo projeto adaptado às normas atuais de construção de estradas. Erechim tem 102 mil habitantes. Ela é geograficamente central na região Alto Uruguai, formada por 32 municípios. Nós temos um... este foco industrial, ela é segmentado basicamente na área da alimentação, ou seja, basicamente frigoríficos e fábricas de bala. Nós temos aí uma parte do metal mecânico muito forte. Em Erechim, conhecemos este tecnólogo em estradas e topografia, que trabalha na área há cerca de 35 anos, e que estuda a rodovia há cerca de um ano. Segundo Madri, a pavimentação deste trecho da BR-153 seria extremamente barata, cerca de 100 milhões de reais, se comparada ao custo previsto para duplicar a RS-135, que resultaria no triplo deste valor. O acesso Ipiranga existe bem um corte de rocha único em todos os 68 quilômetros da rodovia, que tem pedra, tem basalto, que serviria para o asfaltamento da estrada. O asfaltamento está dentro da faixa do mínimo, porque ele corta ao meio. É uma pedra de boa qualidade, que barateria bastante o custo, porque o britador ficaria quase que no meio do trecho. Passo Fundo tem 158 anos de emancipação e conta com uma população aproximada de 200 mil habitantes. Passo Fundo passou por um processo de industrialização muito acentuado nos últimos 10 anos, e isso se somou a várias potencialidades do município. Um comércio muito forte, uma cidade que se destaca muito na área da saúde. Nós somos hoje a principal cidade do Brasil na área da saúde entre as cidades médias. De acordo com estudos feitos pela UPF, se traçarmos um mapeamento comparativo de distâncias de Passo Fundo a Quatro Irmãos, por exemplo, indo pela Transbrasiliana ao encurtamento de 15 quilômetros em relação à RS-135. Considerando, por exemplo, a distância desses municípios até Passo Fundo, para a questão de saúde, a própria questão de ensino, né? Então, todos esses elementos estariam sendo facilitados. E como é possível perceber ao longo de todo o trajeto que percorremos, na conversa com representantes da indústria, do comércio, lideranças municipais, motoristas, agricultores, a história se repete. Sim, é sempre a mesma história. Vão enrolando, enrolando e nunca saem. Não aconteceu, eu acredito, por falta de força política. Começar essa obra, que é uma importância tão grande e tão aguardada por todas as gerações aí do nosso município. E eu acho que a gente está merecendo isso aí já há muito tempo. Sol e poucas nuvens em Santa Cruz do Sul faz 30 graus. Mesma condição na cidade de Santa Maria, que terá temperaturas um pouco mais elevadas, na casa dos 33 graus. Céu claro em Cachoeira do Sul, as máximas chegam a 31 graus. E em instantes, Volei Sul de Novo Hamburgo perde para Brasil Quirim e é eliminado da Copa do Brasil. Depois da dança aí na agenda, agora é esporte aqui no Canal Aberto. Tango, né? Tango, maravilha, tango. É sempre bom, Argentina, Buenos Aires. É verdade. Agora, falando sobre futebol. Sim. Tem três grenais hoje, Farid, é isso mesmo? Incrívelmente, Marçal, três grenais hoje. É, não, o senhor não ouviu mal, a senhora não ouviu mal. Três grenais nesta sexta-feira. Mas começamos falando de... Três importantes torneios de futebol, de categorias de base, que estão acontecendo no interior do Estado. A Copa Santiago de Futebol Juvenil tem hoje duas partidas pela fase semifinal. O Grêmio enfrenta os donos da casa, o Cruzeiro. Oh, Cruzeiro de Santiago, hein? Às seis e meia da tarde. A segunda partida desta sexta vai ser Havaí contra São Paulo. Os vencedores decidem o título neste sábado. Em três coroas, nesta sexta-feira, como destacou aqui o Marcelo, tem Grenal em dose tripla. É isso mesmo. Grêmio e Inter decidem, grenais decisivos, as categorias sub-10, sub-11 e sub-12. As outras categorias, sub-13, sub-14, sub-15 e sub-17, decidem hoje os finalistas. No EFIPAN de Alegrete, três jogos hoje. Joinville e Juventude, União Santa Fé e Penharol e três de fevereiro e Internacional. E no domingo, às dez da noite, tem mais Grenal valendo pelo encontro de futebol infantil pan-americano. E os três grenais, quero chamar a atenção do senhor e da senhora que nos honram com a sua audiência, os três grenais decisivos da gurizada na Copa Cidade Verde hoje, você pode acompanhar pelo site da TVE, que vai disponibilizar um link para a transmissão. O site é www.tve.com.br. Tá certo? Vamos mudar de esporte? Vamos falar de vôlei. O Vôlei Sul Paquetá de Novo Hamburgo jogou nesta quinta-feira pela semifinal da Copa Brasil. O time gaúcho perdeu e está eliminado. A Vôlei Sul Paquetá perdeu nas semifinais do torneio nacional na noite desta quinta-feira para o Vôlei Brasil Quirim por três setes a um, parciais de 25-21, 25-22. Ó, foi peleado, hein? 23-25 e 25-20. O time de Novo Hamburgo agora se prepara para a continuação da Superliga Masculina 2015-2016, competição pela qual enfrenta o São José dos Campos em casa na próxima quinta-feira, às oito horas da noite. Tá certo? Bom final de semana a todos e eu convido para amanhã, duas da tarde, tem o TVE Esportes. Eu espero vocês no TVE Esportes. Até lá. Tempo firme e céu claro em Bagé, faz 32 graus. Mesma condição em Pelotas, onde os termômetros marcam 30 graus. Na cidade de Rio Grande, sol e poucas nuvens. Temperaturas em torno dos 29 graus. O Sexto Festival Internacional Sesc de Música prossegue este fim de semana em Pelotas, no sul do estado. Amanhã, na Praia do Laranjal, destaque para o concerto Arte do Choro e Instrumental Brasileiro, com os músicos da Orquestra Unicinos Anchieta. E no domingo, no Teatro Guarani, acontece a apresentação da Orquestra Acadêmica, formada pelos alunos bolsistas do festival. O evento termina no dia 29 de janeiro. E continuamos falando de música. Na próxima quarta-feira, dia 27, o cantor paraibano Chico César fará um show aqui na capital. Depois de oito anos sem gravar, o artista lançou um novo álbum no ano passado. E esse recente trabalho é o tema do comentário da Liz de Bortoli, apresentadora do programa Estação Cultura, da Rádio FM Cultura. Boa tarde, Liz. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde a todos que estão acompanhando o canal aberto. Bom, como você comentou hoje, meu destaque é para o show do cantor e compositor Chico César, que depois de oito anos sabáticos, musicalmente falando, sem produzir novos álbuns, lançou então o álbum super elogiado pela crítica Estado de Poesia. O álbum tem 14 faixas e dessas 14 faixas, 13 são inéditas. Apenas a faixa que dá título ao álbum já havia sido lançada por Maria Bethânia lá em 2013, no seu álbum Carta de Amor. Bom, além disso, de todas as músicas, apenas duas não são de autoria integral do músico paraibano. Quero ver que veio de um poema inédito do compositor Torquato Neto, que Chico César aí traduziu então para um frevo, e a música Os Reis do Agronegócio, que é uma canção de versos extensos e divisão Bob de Leana, um grito de indignação, escrito por Carlos Renó. Essa música que entrou no álbum por pressão das redes sociais como faixa bônus, justamente pelo seu tom de protesto, de indignação mesmo. Uma faixa que vale bastante a pena de acompanhar, né? Bom, o disco inteiro é muito bacana. Eu sou grande fã do Chico César, então super recomendo para quem ainda não ouviu. Ele é recheado de ritmos bem brasileiros, como o samba, o frevo. Vem também com uma pegada de reggae e da toada. E ele tem uma releitura, assim, bastante moderna, bastante contemporânea desses estilos. Vale bastante a pena ouvir, mas mais do que isso, vale muito a pena acompanhar o show na próxima quarta-feira, dia 27. Vai ser no Teatro do Bourbon Country, a partir das 9 horas da noite. Ainda tem ingressos disponíveis e ele vem, então, a Porto Alegre para lançar esse disco. Então o show vai ser todo voltado para esse disco. Os ingressos estão à venda a 40 reais, a inteira, e também tem meia entrada disponível para qualquer área do teatro. Eu vou, vamos? Por hoje é isso, então, espero que vocês possam acompanhar e a gente se encontra logo mais pelas ondas sonoras aqui da 107.7. No ano em que completa 66 anos, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre vai estar mais próxima do interior do estado. A programação 2016 da OSPA começa com um concerto enlageado no dia 6 de março. Dois dias depois, acontece a primeira apresentação na capital, no Teatro São Pedro. A temporada da orquestra também será marcada pela participação de convidados de diferentes partes do mundo. E ontem à noite, o violonista gaúcho Armando Costa fez a sua já tradicional apresentação no Estúdio Clio, em Porto Alegre. Já vem de muito tempo. Na semana do seu aniversário, o músico vem à capital para mostrar as suas novas composições e arranjos no palco do Estúdio Clio, no bairro Cidade Baixa. E na noite desta quinta, não foi diferente. Acompanhado pelo seu parceiro, Guto Virte, no violão e baixolão, e Amandu tocou as suas novidades, sem esquecer dos clássicos. E o canal aberto vai ficando por aqui. O senhor Inarco, mais e mais aí do show do Amandu Costa, com o Guto Virte, ontem no Estúdio Clio. Uma boa tarde, um bom final de semana. Boa tarde, um bom final de semana para você. Boa tarde, um bom final de semana. Boa tarde, um bom final de semana.